Deixa eu dar mais um parabéns aqui, um feliz aniversário muito especial. Olha, quanta gente, hein? Neto, o Marcelo acabou de nos lembrar. Que legal! E hoje é o aniversário da Madalena, querida! Oh, maravilha! Parabéns! A nossa mamãe Noel, mais querida. É verdade! Um beijo, Madalena! Madalena que tá ali, né? Na recepção da Biogrupo Unidas, com muito carinho, com muito amor. Aliás, todos que trabalham ali, tem esse conceito. A gente fala de conceito, pra quem tá de fora entender. Na verdade, as pessoas que trabalham na Biogrupo Unidas, tem, são assim, naturalmente, né? Pessoas agradáveis, amorosas, e fazem todo o trato muito especial. Mas o conceito é, quando a gente fala da Biogrupo Unidas, a gente tem um conceito no trato. E a Madalena é que recepciona as pessoas quando chegam. E você tem toda essa maneira carinhosa de atender, de acolher, que a Biogrupo Unidas tem na sua essência. Sempre teve, né? E a Madalena é a frente ali, né? Ela recebe quando você chega, você é recebido por essa pessoa linda, que é a dona Madalena. É o cartão de visita, viu, Neto? O Marcelo intitulou muito bem. É, o cartão de visita da Biogrupo Unidas. Madalena, beijo, muita festa, muita alegria. Parabéns pra esse ano que se inicia em sua vida, viu? Beijo pra você, Madalena. A Ana também tá mandando beijo. Cadê a Ana? Tá mandando beijo. O David tá mandando beijo e o Lucas tá mandando beijo. Cadê? Trio Parada Dura, ó lá. Beijo, beijo. Beijo, Madalena. Isso, Madalena, hein? Pronto, beijo pra você, Madalena.